E mais uma dica de prata aqui em Brasília, mais um café sensacional, super descolado, é esse aqui ó, o Antonieta Café, que junta um pouco de arte, tem também um estúdio de tatuagem e é lógico, vamos conhecer todas as delícias aqui da família da dona Antonieta. We have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. So, let it snow, let it snow, let it snow. So, let it snow. So, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. E eu vou falar agora um pouquinho com a Auristela, que é quem tem toda a história do Café Antonieta e vai contar pra você agora. Bom, meu nome é Auristela, sou filha de italiana, nasci em Brasília, e assim, crescemos a família toda ao redor de uma mesa, como toda a família italiana típica, né? A gente aprendeu a resolver os problemas, a rir, a chorar ao redor de uma mesa sempre comendo. É uma coisa bem típica mesmo do italiano isso, né? E eu sempre falei, a vida inteira, vou montar um café chamado Antonieta. Antonieta é o nome da minha avó, a avó materna. E foi quem inspirou a família inteira a cozinhar, a gostar de cozinha, a gostar do café, a curtir realmente aquele ritual do café, aquele momento que você pega a cafeteira italiana, ali faz o seu cafezinho na moca, né? E aprecia após o almoço, após aquele almoço parto, né? Isso já é uma coisa bem típica italiana, né? Massa da nona. É, massa da nona. Então, é uma coisa assim, a nona é sempre, né? A nona Antonieta sempre nos inspirou a curtir realmente, né? A dar o valor, o devido valor a esse momento. E, desde sempre, eu sou pedagora de formação, né? Sempre trabalhei na área de educação, mas há alguns anos eu resolvi, não quero mais, não quero mais isso pra mim. Comecei a fazer cursos de panteritaria, comecei a pesquisar, a fazer estágios. E sempre pensando, no futuro próximo, a Antonieta Café vai nascer. E resolvi, há pouco tempo, juntar, né? Unir uma ideia, um projeto do meu filho, minha área de avírus, com um projeto meu da cafeteria. E aí, surgiu a Antonieta Café, arte, cultura, bar. As pessoas vêm, estudam, dão aula, já vieram professores aqui com turma inteira da aula aqui dentro. Ah, que legal. Já tivemos gravação de filmes, de clipes. Ou seja, acontece de tudo um pouco. Já tivemos desfile de modas aqui, lançamento de uma coleção de um estilista de Brasília. Então, meio que deixou de ser aquela reunião na mesa em volta, só pra comida. E como agora tem pra tudo, né? Arte, cultura, mas o que importa é estar todo mundo junto, num mesmo lugar, com a mesma energia, né? Com certeza. Fica o convite a todos que quiserem provar cafés especiais, comidinhas deliciosas. Que venham aqui conhecer a Antonieta Café e conhecer as delícias que a gente tem oferecido aqui. Deu pra sentir o cheirinho daí? Não deu não? Então é só vir aqui conhecer o Antonieta Café, na 708 barra 709 Norte. Acabei de tomar meu café e também, ó, comi um bolo e tô levando outro pra casa, de mirtilo com limão. Uma delícia! Se você gostou desse vídeo de hoje da Dica de Prata do Antonieta Café, aqui na 708 barra 709 Norte, em Brasília, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like e te espero amanhã em mais uma experiência ou mais uma Dica de Prata. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e fique à vontade também pra compartilhar mais essa Dica de Prata. Tem muita coisa em Brasília, no Brasil e no mundo todo. Eu faço questão de mostrar tudo e compartilhar tudo que eu conheço aqui com você. Te espero então amanhã. Um grande abraço e até já!